Eu escrevo muito, então eu estava finalizando uma palestra, que agora eu já comecei a rodar ela, que eu conto coisas da minha vida e separando o que é fazer o possível ou fazer o melhor. Eu vou contar uma historinha rápida pra vocês aqui que exemplifica tudo isso. Eu vou citando situações da minha infância, da minha juventude e depois da minha parte profissional também. E eu começo por uma de 2007, a Copa da Ásia foi vencida pela seleção do Iraque. Eu trabalhava na Rádio Guaíba e o Iraque já tinha se treinado pelo Zico, outros brasileiros, e ele foi, era treinado por um carioca chamado Jorvão Vieira, que era um cara que começou como preparador físico no Vasco e fez carreira como treinador depois no mundo árabe. E ele foi chamado pra seleção do Iraque. Aí, eu chego na Rádio Guaíba, trabalhava na Rádio Guaíba na época, e repórter e aí tinham matérias do final de semana, né? E aí na segunda-feira tinha essa reunião de pauta. E aí os produtores chegaram e disseram, ó, Bajé, tu vai entrevistar comentaristas pra saber o reflexo da importância pro futebol da conquista da Copa da Ásia pelo Iraque. Eu digo, tá, mas tem alguma ideia de briefing e tal? Ah, cara, liga aí pro Milton Neves, pro Juca Kifuri, liga aí pros três, quatro caras e pergunta o que eles acham. Eu, quanto tempo? Três minutos. Aí eu pensei, meu cara é brasileiro. Eu vou ligar pro treinador, caramba. Eu poderia ter feito só o possível, que era ligar pros caras, eu vou fazer o melhor, liguei pro treinador. Quando eu liguei pro treinador, cara, a gente ficou umas três horas no telefone, caía a ligação, só que antes de ligar pra ele, aí vem a internet, eu vou pra internet e procuro ali matéria sobre ele e descubro um jornalista lá do interior de São Paulo. Tem ali o endereço, o e-mail do cara, eu mando o e-mail e o cara me dá dois telefones dele, ó, ele tá na Cisjordânia e no Marrocos, porque eles não conseguiu treinar no Iraque por causa da guerra. Aí eu ligo pro cara. Quando eu ligo pro cara, o cara começa a me contar. Bah, tô dois dias sem dormir, porque ele tinha sido chamado pelo então Papa João Paulo II, né, o Santo Papa, que já morreu, pra receber uma homenagem no Vaticano. Pô, meu, não é todo mundo que vai lá pro Vaticano. Pô. Aí eu tentei entender, mano, o que o futebol levou. O Zico já tinha sido, por exemplo, o técnico da seleção do Iraque. Esse treinador é só chegar lá e fazer o possível. Ele não precisava se dedicar a ganhar. Se o Zico não ganhou, por que eu tenho que ganhar? Pra vocês terem uma ideia, a Federação tinha comprado passagens já de volta depois de terminar a primeira fase. Nossa! E aí eles foram passando e eles tinham que remarcar as passagens. A Federação não acreditava neles. Nossa! Eles só tinham que disputar a primeira fase e ir embora. Era só fazer o possível. Ele resolveu fazer o melhor. E aí ele começa a contar pra mim como é que ele conseguiu fazer chiítas, sunitas e curdos, todos no mesmo time. Eles não passavam a bola um pro outro. Como é que ele concentra esses caras? Divide quarto, a mesma mesa na hora de comer. Porque a gente tá falando ali de diferenças culturais, étnicas, enfim, comportamentais. Só que eu só descobri isso porque eu liguei pro cara. Se eu tivesse entrevistado só os comentaristas, eu não sabia disso. Aí eu entendo por que o... Entendi por que o Papa João Paulo II levou ele pra lá. e eu ganho depois um prêmio, um prêmio ali de jornalismo com essa matéria. Então, tu vê quanta coisa aconteceu porque ao invés de fazer o possível, que era só ligar lá pro Milton Neves e tal, eu fiz o melhor. Então a minha palestra fala muito disso, mas com... Aí, claro, eu volto ela também pro corporativo. Eu consigo fazer essa palestra hoje pra um grupo de policiais, pra um grupo de evangélicos, pra um grupo de adolescentes, sabe? Eu tô contando histórias de vida e eu vou contando baseado em coisas que realmente eu passei. Tu viu o filme da Nike? Não vi ainda. É... Eu não vou dar spoiler. Mas tem com relação com o que tu fez. Aham. Recomendo tu olhar. É muito bom. É, no Prime Video. Baita filme. É, eu tentei ver no Prime, mas o meu Prime é aquele que não inclui isso aí. Não, não. Vou ter que pagar um cascalho. Não, não. É. E o meu não é caixinha, é o quente mesmo. É o quente. Eu tô na caixinha, pai. Eu tô no quente. Ah, eu tô na caixinha. Ah, eu tentei assistir. Ah, não tem como, mano. O cara tem que pagar cada filme, o cara tem que pagar um negócio diferente, mano. Não, e agora que eles colocam... Tem algumas séries que eles colocam a primeira temporada num streaming e a segunda no outro. Mano, que agaçado isso aí, né, cara? Foda. Ah, tem um sentido, né? É. Tu vai ter que comprar os dois. Vai ter que comprar... Exatamente. O Akashique. O Akashique tem tudo ali. O Akashique. Mas aí eu conto essas histórias assim, cara. Falando, sabe, do dia a dia, tudo que aconteceu. E eu tenho a pira essa com tênis. Uma parte eu falo só de tênis porque, cara, eu sou filho de uma... De uma empregada doméstica, de uma faxineira e tal. E... E aí eu lembro que... Tem uma história até que foi junto com o Tinga porque nossas mães, as duas, trabalhavam fazendo faxina, né? E aí uma vez tinha uma época um tênis da Adidas muito famoso que era o Maratom. Tênis icônico, histórico da Adidas. E todo mundo queria ter o Maratom. E a gente começou a incomodar as mães porque a gente queria o Maratom. Cara, elas com pouco dinheiro, devem ter ido, sei lá, num camelódromo da vida. E foram convencidas que aquele Maratom era o original. E aí noite de Natal, a gente só esperando o tênis chegar pra botar no pé, já de arrumado e de pé descalço. Botamos o tênis e vão descer pra se exibir pros guris. E aí, cara, chega o Maratom e aquele Maratom tinha quatro listas. E a Adidas é a marca mundial das três. Aí o que a gente faz? A gente fala vamos tirar com uma gilete essa quarta listas. Não, não. Claro. Vamos tirar com a gilete e descemos. Vai ficar meio... Não vai ficar simétrico, mas vai dar pra... Só que como tava há muito tempo, eu acho certo aquele tênis no sol, oferecendo ali no shopping chão, quando a gente tirou a lista, ficou a marca da sonda. Então ele continuava com quatro listas. Então essa era a nossa vida, entendeu? Aí tu arrumava alguma maneira de brincar com essa situação e tal. E aí eu trago isso tudo pra palestra, mostrando como é que a gente fazia, porque hoje eu sou apaixonado em qualquer lugar que eu vá. Eu tento comprar um tênis, se você tivesse tênis pra vender aqui, eu compraria. Por quê? Porque em determinado momento a minha mãe fez um crediário em 12 vezes pra me comprar um Lecheval. Então imagina, em 12 vezes eu tinha que usar um ano aquele tênis pra tudo, pra festa, pra trabalhar, pra sair, pra estudar. Não, jogar bola, jogar de pé no chão pra não estragar o tênis. E os meus amigos que já trabalhavam no tráfico, eles tinham um tênis melhor do que o meu por semana. Então era muito mais fácil ter ido pro tráfico do que ficar com o mesmo tênis no pé um ano e indo estudar, sem saber, porque quando tu tá ali estudando nessa idade ali de 15, 16 anos, cara, tu não sabe o que vai acontecer. Era muito mais fácil eu pegar o dinheiro que tava aparecendo agora do que imaginar que lá na frente eu ia estudar, ia conseguir mudar, ia conseguir ajeitar minha vida e tal de uma maneira correta. Então o que eu faço também nesses trabalhos sociais de estar na Ristinga e estar conversando com os moleques é justamente isso, porque eu pego alguns meninos lá que outro dia tava conversando com um menino e eu comecei a perguntar e ele começou a me contar da vida dele. E ele lamentando, eu disse, irmão, a minha era muito pior que a tua. Então, brother, se eu conseguir, pra ti tá muito mais fácil. Agora, demora. o dinheiro fácil ele é mais atrativo, mas o outro tu pode ter certeza, porque hoje eu chego, a minha mãe mora na Ristinga, então eu vou visitar a minha mãe e quando eu tô chegando na casa dela, pô, tem vários amigos da minha época, alguns eu nem tenho mais, mas alguns que, felizmente, o cara tá jogado no álcool, é um dependente de álcool, outro é dependente de químico e isso continua sendo meus amigos, não mudou nada. Eu não faço o que eles fazem, mas aí os caras vêm lá, pô, Bajé, tem uma camisa aí, sempre é a história como se tu andasse com uma caixa de caramba só pra distribuir. E a gente conversa tudo e aí tu vê, pra que lado a vida dos caras foi. E a minha, graças a Deus, tá bem demais, porque eu acho que o tá bem é tu tá realizado com aquilo que tu projeta. A minha projeção é diferente da de vocês, daqui a pouco vocês podem olhar pra mim e dizer assim, pô, filha de merda, eu quero uma coisa maior. Pra aquilo que eu projetei, eu tô muito legal. Então é muito difícil, se tu puder, e a gente faz isso dentro lá do estado maior da Ristinga, toda vez que a gente pode de alguma maneira trazer uma, sabe, uma palavra, puxar o moleque ali, não é ser o chato que ele dá sermão e tal, é mostrar pra ele, cara, eu sei que tu tá indo por aqui, vai dar problema, tenta virar um pouquinho pra cá, porque às vezes isso muda, cara. Pode ser que não dê em nada, entendeu? Mas na melhor das esportes, tu conseguir salvar um, tu já salvou muitos, a gente, na bateria da escola de samba, da Ristinga, que é a minha escola de coração, e que é a atual campeã do carnaval, a gente desfila, sei lá, com 350 percussionistas na bateria, e aí chegou um menino lá no carnaval passado, cara, mal trapilho, sujo, e, cara, dependente total de craque, as mãos todas queimadas, assim e tal, e aí a gente sabia que ele desfilava lá, e aí ele, cara, eu queria desfilar de novo, eu disse, irmão, sem nenhuma condição, pô, tá cheio de criança aqui, um monte de coisa, mas eu vou te colocar aqui, eu ia, ah, vamos fazer um trato então, eu me ajeito, e tu deixa eu desfilar, eu disse, não, vamos fazer melhor, tu te ajeita, e eu não só deixo desfilar, como eu te coloco de diretor, tu vai sair com o terno de diretor, ele, ah, duvido, então te ajeita, cara, levou uns 15 dias, ele tava já diferente, eu disse, cara, ele não vai mudar em 15 dias, mas ele já começou a mudar, e ele desfilou com a gente, porque a gente colocou ele, a gente deu um cargo pra ele, a gente inventou um cargo na hora ali, por quê? Porque o percussionista que vai tocando ali, às vezes quebra a baqueta, o cara tá tocando repnique, o cara tá tocando surdo, cai e vai longe, e o cara precisa afinar ali, o surdo, enquanto tá acontecendo o desfile, porque às vezes tá chovendo, alguma coisa, então tem que ter alguém, pra ter aquela chavezinha do parafuso, então nós criamos ele como um diretor de patrimônio de pista, e ele achou do caramba aquilo, por quê? Porque ele se sentiu valorizado, cara, eu não sei como é que ele tá hoje, porque nesse momento, assim, geralmente quando eu vou lá, eu pergunto e ninguém viu ele, mas naquele determinado momento, a gente conseguiu fazer com que, a gente fez o trato e ele cumpriu o trato, espero que ele continue cumprindo, que esteja bem e tal, mas é isso que tu encontra dentro da comunidade, e cara, dá pra ajudar, hoje, com a relevância que eu tenho, dentro da minha profissão, que pra alguns pode não dizer nada, mas pra mim diz bastante, dá pra ajudar, sabe, tu consegue mudar algumas coisas, então essas coisas que eu faço, e às vezes eu tenho que ouvir, os caras me chamam de playboy, souberto, mas agora é colorado, agora é colorado, mas é legal tu falar isso, porque eu que não manjo nada de carnaval, às vezes eu entendo, às vezes assim, a importância que tem, quer desfilar, já tinha arrumado, diretor lá também, quer arrumar o diretor, não, não, desfilar não também, mas é legal, legal saber essas histórias, o porã desfilou há muito tempo, o porã da Atlântia, quando eu morava aqui, desfilava no Imperadores do Sambo, e aprendeu a tocar, não sabia também, a gente duvidava dele, ele foi lá e aprendeu. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio, E... 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 Obrigado.